Meu Deus, tá muito quente! Eu não tenho um chinelo, eu preciso de algum calçado pra mim... Aquilo é uma sacolinha? Eu acho que dá certo! Aqui a sacolinha! Tá muito quente, tá muito quente! Eu preciso pôr no pé, mas... Tá muito quente, tá quente! Rápido, rápido! Eu preciso amarrar rápido! Pronto, amarrar! Essa vida tá difícil, viu? Não aguento mais isso! Pronto, pronto, pronto! Finalmente! Agora tá mais tranquilo! Então eu vou continuar andando! Ai, ai! Eu amo meu quarto! Eu amo meu castelo, mas eu gosto muito mais de passear lá fora, sentimento nos meus cabelos e também brincar naquele balanço com o papai memes! Eu vou lá! Ai, ai! Como tá lindo esse dia! Os passarinhos cantando, as flores e esse ventinho no meu cabelo! Ai, meu Deus do céu! Eu não aguento mais andar! Eu tô com sede e... Ah, eu sei! Nossa, minha barriga não para de roncar! Para de brigar comigo! Eu também tô com fome! Ah, é? Você é minha barriga que tem fome, né? Ai, nossa! Eu preciso urgente comer alguma coisa! Não tem ninguém com comida por aqui! Alguém me dá comida, por favor! Alguém! Eu vou pedir para aquela pessoa! Vai que ela me dá, né? Algumas pessoas ainda ajudam as outras! Moça! Moça! Por favor, desculpa! Tá bom, desculpa aí, ó! O que foi, menino? Nossa, por que você tá sujo assim? Ah, agora que você falou? Nossa, verdade, né? Eu tô um pouco sujo mesmo! E essa sacolinha no seu pé? Cadê os seus pais? Ah, isso aqui é meu chinelo novo! Gostou, né? Ah, meus pais! Então, moça, assim, eu... Sabe, eu não tenho pais! Não tenho nem pai nem mãe! Ué? E por que você tá rindo? Ah, por que que eu sempre sou feliz? Eu sou sempre assim, sabe? Porque se eu for pensar em coisa triste pra mim e ficar triste, eu ia ficar triste toda hora, sabe? Então eu resolvi ficar sempre feliz! E eu consegui sobreviver até hoje! Agora, moça, por favor, me dá alguma coisa pra eu comer, ó! Não, claro! Como você é corajoso! Toma um pão! Nossa senhora! Um pão! Fazia três dias que eu não comi alguma coisa gostosa! Muito obrigado, moça! Muito obrigado! Eu posso te dar um abraço? Abraço, Luizinho! Não, não! Não precisa me dar abraço, não! Eu acabei de tomar banho, tá? Ah, pra não sujar, né? Tá bom, então muito obrigado, tá, moça! Tchau! Nossa, que moça legal! Ai, será que minha mãe era assim? Eu não lembro dela! Tá muito bom esse pão! Será que eu como tudo agora? Eu guardo metade pra mais tarde! Acho que eu vou guardar metade! E vou comer esse pedaço aqui, né? Nossa senhora! Isso aqui tem gosto do paraíso! Coisa mais gostosa do mundo! Nossa, entalou na minha garganta! Essa não! Eu preciso guardar esse pão no meu bolso! Guardei! Nossa, tá entalado! Eu preciso achar algum lugar com água! Que que esse menino tá correndo atrás que nem doido falando água? Água! Opa! Eu vi uma pessoa aqui! Nossa! Você é muito bonita! Deixa eu falar se tem água, por favor! Eu tô entalado! Meu Deus! Como assim tá entalado? Eu preciso de água urgente! Nossa senhora! Que água bonita! Tá geladinha! É a água do meu reino! Nossa! Eu tava precisando de água! Eu entalhei, eu comi um pedaço de pão seco! Né? Tipo, sem nada no meio! Aí entalou minha garganta! Entendi! Quer de pão? Não, pode ficar pra você! Lá no meu reino tem várias águas assim, muito boas e lindas! É seu reino? É meu reino! Pera! Quem é você? Eu sou a princesa Franzinho! O que é uma princesa? Então, assim... Eu tenho um pai, ele é um rei, a gente tem um castelo e eu sou uma princesa! Desculpa! É que eu nunca estudei, sabe? Porque eu sou uma pessoa que foi abandonada quando eu era criança, mais criança e aí eu não entendo muito das coisas, sabe? Mas eu sempre sou muito feliz! Como assim uma pessoa abandonada ser tão feliz assim? Nossa senhora, eu preciso beber água melhor! É, tem que tomar devagarzinho, né? É que assim, como eu disse, eu não tô acostumado com essas coisas assim tão sofisticadas, sabe? Eu sou mais simples, olha, meu chinelo, por exemplo! Mas isso são sacolas! Você que pensa, quando o chão tá muito, 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 muito quente, sabe o que acontece? O quê? Meu pé queima muito! Aí eu ando a sacola! Eu nunca tinha visto ninguém andando com sacola nos pés! É que eu preciso, sabe? Mas, e como que é seu nome? Princesa Franzinha! Tá, o meu nome é Uizinho, fui eu mesmo que dei! Tá bom, Uizinho, você quer comer alguma coisa? Parece que você tá com fome! Eu tô com um pouco de fome, porque tipo assim, eu tenho ainda meio pão guardado aqui, sabe? Aqui ó, peraí, eu vou pegar pra você ver, tá? Ó, eu tenho meio pão, mas é pra mim comer mais tarde, sabe? Porque eu não tenho muita comida! Entendi! Olha só, eu tenho frutas fresquinhas direto da minha maçãzera! Ma-ma-maçãzera? É! É assim que chama? Eu acho que sim! É o pé de maçã árvore! Ah, então deve ser maçã árvore! Eu acho que é maçãzera, mas come, tá uma delícia, ela é bem docinha! Tá bom, eu vou comer! Então já vamos nós, já vamos nós! Nossa senhora! Que coisa gostosa é essa? Eu nunca tinha comido alguma coisa tão gostosa assim na minha vida! Como assim? Isso daí é só uma maçã! Sério? Eu posso chamar ela de maçã mais gostosa do mundo? Porque assim, eu nunca tinha comido uma na minha vida! Esse menino é um pouco esquisito, né? Assim, ele foi a única pessoa que não me tratou diferente! Porque como eu sou uma princesa, todo mundo fica... Ah, ele é uma princesa! Ah, ela é a princesinha do papai! Ele não! Ele tá me tratando normal! O que você falou? Você falou alguma coisa? Não, não! Eu não tava falando nada! O que é isso que você... É um balango! Isso eu conheço bem! Você conhece? Uhum! Você gosta de balango? Quer ver? Se segura, hein! Olha que coisa divertida que eu vou fazer! Oh! Uau! Uau! Que legal! Aham! Vai, Franzinha! Vai, Franzinha! Eu nunca tive um amigo que me balangasse assim! Você viu? Eu sou radical! Ai, meu Deus! Que divertido isso! É muito... Parou? É muito divertido, Izinho! Jô! Ah, Franzinha! Nós podemos continuar brincando até amanhã! Eu não posso ficar aqui mais tempo! Tá escurecendo! E se eu chegar à noite em casa, o meu papai briga comigo! Porque eu sou uma princesa! Eu não posso ficar na rua até à noite! Ah, entendi! Esse negócio de princesa é meio ruim às vezes, né? É um pouco! Às vezes, assim! Mas às vezes é legal também! Entendi! Tá! Deixa eu falar então! É... A gente não pode brincar mais nem um pouco? Eu não posso! Eu queria muito brincar! Mas é que eu não posso mesmo! Entendi! E você não tem amigos? Por que você disse que ninguém nunca te empurrou assim? É porque, assim, lá no meu reino, quase não tem crianças da minha idade! Entendeu? E aí, ninguém te empurra forte? Ninguém me empurra forte! Por quê? Porque eu sou uma princesa e todo mundo fica com medinho de me derrubar, de me machucar! Nem dá nada, sabe? Porque direto eu caí de joelho no chão, errado e lá, tô vivo! Meu Deus! Mas não pode! Mas aí é que tá! Quando a gente tá andando sozinho na rua, acontece muita coisa, sabe? Às vezes tomo chuva e fico doente! E salo sozinho! Nossa, mas como assim você conseguiu se virar sozinho? É, eu não sei explicar, mas sabe, quando a gente precisa, a gente dá um jeito! Ah, entendi! Então, eu preciso ir agora? Aonde você costuma ficar? Olha, eu fico ali, eu durmo... Você viu aquela cabaninha? Sim! Normalmente eu durmo assim, embaixo das folhas, porque aí se chover não cai a chuva direto em mim, entendeu? Nossa, você é muito inteligente! Mas agora eu preciso ir, tá bom? Ah, tá bom! Mas é pra você vir me visitar, hein? Eu venho, Wizinho! Pode deixar que eu venho te visitar, tá bom? Tchau, tchau! Tá, agora eu vou brincar do meu jeito! Uh! Uh! Yeah! Opa, opa, opa! Cheguei! Wizinho no banquinho pra tirar um descanso! Falando em banquinho! Nossa, tem um banco aqui hoje! O que será que foi isso aqui? Ué, só eu que durmo aqui? Não tô entendendo mais sem nada! Só que eu tô muito feliz, porque eu conheci uma princesa! Mesmo eu não sabendo que é uma princesa, ela era muuuito legal! Me deu até essa garrafa d'água, eu vou economizar pra dar até amanhã! Ah, que gostoso! Tem um gosto até diferente essa água! O que será que aquela princesa tá fazendo agora, hein? Nossa, eu gostei muito de conhecer aquele menino! Ele é tão humilde e tão legal! Ele nem me tratou diferente! Ele me tratou como uma menina normal! Isso foi a primeira vez na minha vida! Não, mas o meu papai não pode saber! Como o Wizinho é um menino de rua, talvez o meu papai não gosta que eu brinque com ele! Na verdade, não é talvez! Eu tenho certeza! Vai! Acontei agora! Que dia lindo que tá lá fora! Já sei! Eu vou tomar aquele café da manhã e depois eu vou dar brincar com o menino de rua! O Wizinho! Ele é muito legal! Super divertido! Opa! Meu pai tá chegando! Oi, filhinha! Bom dia! Oi, papai! Tudo bem? É senhor papai! Ah, sim! Eu já te ensinei! Cadê o respeito, franzinha? Tudo bem! Oi, senhor papai! Ah, agora sim! Eu ouvi você falando alguma coisa! Você tava falando o quê? Ah, eu tava falando que o dia tá lindo, né pai? Que eu vou tomar aquele café da manhã e depois eu vou brincar lá fora! Não! Você não pode brincar lá fora hoje! Por que não, pai? Tá um dia lindo! Olha aquele som! Olha, franzinha! Eu sei o que aconteceu ontem! Como assim? Não tenta me enganar! Você conversou com algum estranho? Lógico que não, pai! Franzinha, você conversou com algum menino de rua? Não, pai! Assim, é tipo, não brinca comigo! É que sim, eu falei com um menino de rua ontem, pai! Mas você sabe por quê? Ele tava com fome! Aí, tipo, eu tinha uma macia da nossa, maciazera! É maciazera que fala? Macieira! É isso aí, meu! Tá precisando ir pra escola, hein! Tá, pai! Eu vou, calma! Deixa eu terminar de contar a minha história! Aí, patadinho, você tinha que ver, ele tinha essa cola no pé, pra não queimar o pé, e ele tava com fome, ele tava com sede! Deixa eu te explicar uma coisa, filhinha! Nós somos da realeza! Nós não podemos ficar conversando com pessoas de rua! Você sabe por quê? Por quê? Se isso aparece no jornal, você imagina, vão começar a debochar da nossa cara! Mas, pai, assim, as pessoas, as crianças que vêm brincar comigo, é tudo interesseira, pai! Porque eu sou uma princesa! Você precisa ver como o ensino que me tratou, pai! Ele me balancou, assim, bem forte naquele balancinho, né? Balancou forte? Sabia que é perigoso balancar forte, não é mesmo? Não, mas eu não caí, pai! Olha, eu vou falar algumas coisas aqui agora e você preste bem atenção que eu não vou repetir! Aham! Tá bom? Aham! Eu não quero ver mais você brincando com esse menino! Eu vou colocar guardas pra te vigiar! E se ele vir falar com você, fala que não é pra você falar com ele! Sabe por quê? Por quê? Porque a gente pode até ajudar as pessoas de rua, mas você não pode ser amiga de um menino de rua! Isso pode ser ruim pra gente! Você entende? Não, pai! Eu nunca vou entender! Você é muito chata! Agora eu vou embora! Ai! Eu espero que você não converse com aquele menino, hein? Não entende! Gostar daquele menino como amigo dela pode ser uma fraqueza pra atingir a gente! Ai! Essas crianças nunca entendem! Ai! Nossa! Que refrigerante gostoso! Nossa! Eu não acredito! Finalmente eu vou tomar refrigerante a primeira vez! Ai, ai! Pera, pera, pera! Não era refrigerante! Joguei água na minha cara! Não tinha como eu acordar pior que isso! Ai, minha cabeça! Machupou um pouquinho! Mas é só pouquinho, só já passa, né? Ai, 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 ai! Você é muito duro! E como que eu fui parar embaixo do banco? É impossível! Eu tava em cima dormindo e fui parar embaixo! E você não é refrigerante! Eu tava sonhando com refrigerante! Eu achei que pela primeira vez na minha vida eu ia tomar o refrigerante! E era só um sonho! E eu acordei assim, já tudo molhado! Mas! Finalmente acordei! Ai! Agora eu vou brincar! Eu acordei! 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 Vamos lá! Brincar então! Agora é combinação! Vamos lá! Nossa, pera! Vou pegar impulso! Agora vai! Agora eu vou voltar! Se prepara, amarelinho! Vou me arrumar! Agora eu vou e... Aê! Ai, que fome que eu tô! Tá, já sei! Não, isso aqui faz mal! Não pode comer pedra! Eu precisava arrumar um jeito de arrumar comida! Verdade! Eu tinha aquele pedaço de pão que eu guardei no bolso! É isso mesmo? É um pedaço de pão pra mim! Que desastre! Que pão gostoso! Nossa senhora! Eu não tô acreditando que meu pai tá fazendo isso comigo! Falou pra mim não conversar mais com o menino! Logo agora! Logo agora que eu arrumei um amigo de verdade! Que não fique interessado porque eu sou uma princesa! Aí meu pai fica, né? Que ele é um menino de rua! Não, 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 não! Não é pra você falar com ele! Não, 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 não! Que ele é um menino de rua! Que que tem que ele é um menino de rua! Pelo menos ele é um menino bonzinho! Entalou o pão, entalou! Finalmente! Opa! Parece que eu tô ouvindo alguém falar alguma coisa! Ah! Meu Deus! É a princesa Franzinha! Vamos a brincar com ela! Uh! Oi! Franzinha! A princesa mais legal do mundo! Oh! Nossa! E agora? O meu pai falou pra mim não falar com ele! E agora? O que que eu faço? Se meu papai descobrir é o Izinho que vai se dar mal! Não! Eu acho que eu não vou falar com ele! Princesa! Você tá bem? Por que você tá pensativo assim? Fala comigo! Aqui sou eu o Izinho! Seu amigo legal que te empurra no barango! Izinho! Você precisa ir embora daqui! Agora! Ah! Franzinha! Que tipo de brincadeira é essa? Ah! Nós vai brincar! Vamos brincar! Ah! Ah! Vamos brincar! Ah! Não, Izinho! Não posso! Você precisa ir embora agora! Franzinha! O que que tá acontecendo? Nós estávamos amigos ontem e hoje você tá esquisita! Oh! Izinho! Eu não quero trazer problemas pra você! Você precisa ir embora! Não! Mas você não traz problema! Você é minha amiga! Vamos brincar! Ah! Vamos brincar! Oh! Izinho! Pera! Pera! Vamos ali que eu preciso falar com você! Porque tem muita gente me espionando! Sério? Aham! Vem cá! Ô! Franzinha! Pra onde está me levando? Nossa Senhora! Aqui, Izinho! Aqui eu acho que eles não vão ver a gente! Aham! Aham! Eles tem! Eu não tô entendendo mais nada! Quem que tá te espionando? Os guardas do meu pai, Izinho! Guarda! 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 Eu já ouvi falar de um tal de guarda-roupa! Não, Izinho! É guarda! Aqueles guarda armada assim, sabe? Que fica cuidando das pessoas! Hum! Esse eu não conheço não! Esqueceu! Eu sou menino de rua! Ah! É mesmo, Izinho! É que assim, todo castelo tem seus guarda! E meu pai, o rei, ele tem um monte de guarda! Aí ele colocou um monte desses atrás de mim! Entendi! Não tem nada a ver com guarda-roupa! Não! Não, né, Izinho? Tá! E o que eles tão fazendo? Por que? Eu não posso ficar perto de você agora? Não pode, Izinho! Hã? Seu pai falou que eu não posso ficar perto de você! O meu pai não quer deixar você ser meu amigo! Só porque você mora na rua! Ah! Tudo bem! É só ir lá e conversar com ele, né? Não! Se você for lá e perigoso, ele manda prender você! Ô, Franzinha! Pode deixar! Eu vou lá falar com ele, tá? Ele vai ser legal comigo! Ele é gente boa! Não vai, Izinho! Não vai! Ai, tá! Então o que a gente faz? Nós temos que continuar sendo amigos! Então, Izinho, eu não sei! Só que agora eu preciso ir antes que o guarda-vê a gente juntos e te dar problemas, tá bom? Tá bom! Então vai lá! Tchau! 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 Eu não vou ficar triste! Eu não vou ficar triste! Eu preciso pensar em um plano! Eu preciso pensar em um plano! Tá! Ela tem guardas e caras com armas! Ela falou, né? Hum! Tá! Então eu vou ter que tomar muito cuidado! E agora o que eu faço? Papai, é assim, hein? Era o meu único amigo! Só porque ele é menino de rua! Quer saber? Eu acho que eu vou deixar de ser princesa! Não! Não posso deixar de ser princesa! Imagina só! Onde é que eu ia morar! E outra! O papai ir atrás de mim! Aonde quer que eu fosse! O que que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa! Eu quero que ele seja meu amigo pra sempre! Ai! Eu preciso pensar em um plano! Pensa, Izinho! Pensa! Quer alguma coisa aqui em volta pra usar? Não! Tem uma linha! É isso! É essa a ideia! Super! Mega! Incrível! Se eu colocar a linha aqui, ninguém vai perceber que sou eu! Porque assim eu tô vendado, não é mesmo? Não! Acho que não tá muito bom isso! Eu preciso de uma ideia melhor! Eu precisava de alguma coisa pra eu amarrar a linha! Meu Deus! Tem um papel ali! É isso! É isso! É isso! Um papel! Agora, eu acho que eu tive uma ideia incrível! Se eu pegar o papel e transformar em uma máscara... Ninguém vai saber que sou eu! Eu sou muito inteligente! Então, deixa eu fazer aqui a minha máscara! Pronto! Fiz a minha máscara! Fiz a minha máscara! Todo mundo vai achar que eu sou um homem em papel! Porque eu fiz uma máscara de papel! Ó! Tá quase perfeita! Deixa eu arrumar aqui! Só vai ser difícil amarrar, né? Mas... Nada que a gente não dê um jeito! Tcharam! Homem em papel! Agora, eu só preciso ir lá falar com a Franzinha! Franzinha! Oi, Franzinha! Ai, meu Deus! Que monstro! Não, 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 não! Para de gritar! Sou eu, o Izinho! O Izinho! Você tá disfarçado! Você gostou do meu disfarce? Agora, eu sou o homem em papel! Oh! 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 Você vai descobrir que eu sou o Izinho! Nossa, o Izinho! A sua ideia foi incrível! Eu não tinha percebido que era você! E olha como eu sou inteligente! Como isso é um papel, o seu pai não te proibiu de brincar com o homem em papel! Olha só! Inteligente, né? Oh! Verdade! Vamos brincar, o Izinho! Opa! O Izinho não! Homem em papel, né? É! Homem em papel! Vamos, vamos, vamos! Vem comigo! Dá aqui a mão e vamos! Quem que é aquele que tá brincando com a Franzinha? Será que é o tal de o Izinho? Não, não, não! É só o homem em papel mesmo! Vamos, vamos brincar! Não pode chamar eu de o Izinho! É verdade! Desculpa, homem em papel! Tá, então se segura, hein! Vai com tudo! Uh! Que legal! Muito legal, Nham! Sim! É muito legal, Izinho! Eu tava com saudade! Uhul! Vai, Izinho! Uhul! Espera! Eu escutei a Franzinha falar ao Izinho! Eu fui enganada! Ah, mas eu vou pegar ele! Ah, mas eu vou pegar ele! Você é o Izinho? Eu... 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 Ah... Ah... Não é que eu... Ah... Fala logo! Eu tô falando com você! Vai, o Izinho! Oh, Izinho! Oh, Izinho! Por que você tava... Oxi! O Izinho? O Izinho? O Izinho? Cadê o Izinho? Ele sumiu! Ele tava me balangando agora mesmo! Ah, o meu nome é Homem Papel! Ah, é? Homem Papel? Aham! Sou Homem Papel! Aham! Deixa eu ver então! Não, não, não! Tá bom! Eu sou o Izinho! Olha! Eu só não vou fazer nada com você porque a princesa Franzinha gosta muito de você! Agora some daqui! Não, não! Mas espera! Eu não posso falar com ela! Ela é minha amiga! Eu não entendo vocês! Por favor, deixa eu brincar com ela! Por favorzinho! Se eu te ver de novo, você vai ver só! Some daqui! Espera! Parece que eu te conheço, mas eu não sei da onde! Ah! Por que que eu não consigo lembrar das coisas antigas? Não! Lógico que não! Vai embora logo! Nossa! Tá! Tá bom! Tô indo embora! Mas você vai ver! Um dia eu ainda vou ser amigo da Franzinha! Da princesa Franzinha! Quase que ele lembrou de tudo! Deixa eu ir embora! Uizinho! 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 Ai meu Deus! Será que alguém pegou ele? Eu vou falar com meu pai! Isso tá errado! Ele não sai do meu pé! Ele vai vir só comigo! Ah meu Deus! Eu não acredito! A minha querida velhinha está chorando! Eu tô né pai! Por que filhinha? Por que filhinha? Olha porque! Você não deixa eu ser amiga do Uizinho! Mas o que aconteceu meu filho? Eu não tô sabendo de nada! O Uizinho sumiu papai! E eu sei que foi você que mandou sumir com ele! Eu? Por que você acha que eu faria isso? É porque você não quer deixar eu ser amiga dele só porque ele é um menino de rua! Ô filha! Mas você não precisa ser amiga dele! Pronto! Já passou! Ele não quer ser seu amigo! Por isso que ele foi embora! Claro que não papai! Eu tenho certeza que o Uizinho não faria isso comigo! As pessoas são assim Franzinha! Gente as vezes se engana! Tá bom? Fica bem! Não fica triste não! E você vai arrumar um amiguinho! O papai tá arrumando um amigo pra você! Tá bom? Eu não quero ser amiga! Eu quero o Uizinho! Ah por que a vida tem que ser assim comigo? Ah agora que eu tenho arrumado uma mega, super, hiper, mega amiga! O guarda falou pra eu sair de lá de perto dela! Por que? Porque eu não posso! Ah eu não posso ter certeza mesmo! Eu tô muito nervoso hein! Eu tô nervoso! Pega isso aqui! Vou tacar o mais longe que eu puder! Nossa como eu taquei longe! Eu usei tudo a minha força! Espera! Não! Tem uma pessoa passando por lá! Essa não! Ai! Não acerta! Não acerta! A pessoa vai brigar comigo! A pessoa vai brigar comigo! Que isso? Menino! Foi você que tacou isso aqui em mim? Opa! Desculpa moça! Foi sem querer! Espera aí! Eu vou pedir desculpa pra você! Onde já se viu? Não olha pra onde joga as coisas? Ah! Desculpa moça! Desculpa! Desculpinho! É que eu fiquei um pouco irritado! Eu vou te contar o que aconteceu! Eu sou amigo de uma princesa! Por mais que não pareça! Eu sou amigo de uma princesa! Aí eu fui proibido de brincar com essa princesa! E aí eu fiquei muito irritado e peguei e joguei o mais forte que eu podia! E aí quase te acertou! Desculpa! Você desculpa! Entendi! Entendi! Tá bom! Desculpa! Toma! Obrigado! Tchau! Tchau! O moça! Quer ser minha amiga? Não! Ninguém quer ser minha amiga! A única pessoa que quer ser minha amiga o povo não deixou! O pai dela não deixa! O guarda não deixa! Ninguém deixa! O que é isso? O moça! Você esqueceu esse negócio! Esse pano seu aqui! Ixi! Ela já foi embora! Então eu vou ficar com esse pano até eu encontrar ela de novo! Espera! Já sei o que dá pra eu fazer com esse pano! Eu posso me esconder atrás dele! É um disfarce perfeito! Olhem só isso! Ninguém nunca vai descobrir que sou eu! E usando esse pano eu consigo passar por trás dos guardas do reino e conversar com o Afroxida! É! 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 Me é a парoma! É! 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 Que raiva! É! Majestade. Oh, o guarda finalmente voltou. É, deixa eu perguntar, você deu um fim naquele menino de rua, o Izinho? Dei sim, Majestade, mas eu dei pra longe. Ele tava mesmo perto da princesa Transinha, não é mesmo? Tava sim, tava brincando com ela e ele veio, tentou disfarçar e eu falei, não, vai embora. Tá vendo, por isso que eu dou essas missões pra você, você é muito boa nisso, certo? É, deixa eu perguntar uma coisa, você mandou ele pra longe assim, nunca mais, pra nunca mais mesmo ver a princesa, né? Sim, Majestade, muito longe, muito longe, nunca mais ele volta. Sendo assim eu fico mais tranquilo, porque essa garota só fala em o Izinho, o Izinho, o Izinho, tudo pra ela é chato, sem ser o Izinho. Sim, Majestade. Eu não vou querer os presentes dele, ele tá achando o quê? Que vai me comprar um presente? Eu só quero alguém pra me brincar. Que isso? Eu sou uma curtinha falante. Uma curtinha que fala. Sim, eu também ando. Qual? Eu conheço a sua mãe. Uizinho. Oi, princesa. Como que você conseguiu entrar aqui? Com a minha super curtinha falante, que na verdade é o melhor disfarce do mundo. Uou, Izinho, isso foi uma ótima ideia. Os guarda não te viu. Não, ele tinha assim, sabe, aqueles guarda assim, toda hora com a espada, tal, dando passeio assim, ó. E até deu uma brincadinha assim com ele. Olha só, Izinho, já pensou se guarda e te pega? Não, Fresinha. Ó, deixa eu falar com você. Eu tô muito feliz de conseguir te ver de novo. Então, princesa, é assim, sabe, eu tava pensando que eu queria que você fosse lá fora brincar comigo. Dá fora? É, para eu brincar no balão no mundo. Mas eu não posso sair. Ah, é verdade, né? Isso é complicado. A gente tem que ter uma ideia. Que ideia, hein, Luizinho? Ih, espera. Isso é um alarme? O que tá acontecendo no castelo? Você vai escutar com os guardas que eu vou ver o que tá acontecendo com a princesa Franzinha, tá bom? Sim, majestade. Ai, meu Deus. O que é isso? Que barulho é esse muito alto? Luizinho, é o alarme do castelo. Eu acho que eles descobriram que você tá aqui. Eu não acredito nisso, mas o meu plano é perfeito. Não tem como eles terem descoberto. Ô, Izinho, é que os guardas são muito espertos. Alguma coisa deve ter acontecido. Ah, então é que assim, eu passei por um laser uma hora que eu acho que pegou meu braço. Ai, Luizinho, então é isso. Mas eles não viram eu. Eu tenho certeza que eles não viram eu. Mas agora eles estão procurando alguma coisa dentro do castelo. Você precisa sair. Não, eu já sei. Ó, seu pai tá aqui. Ó, eu tô atrás do plano, tá? Tá. Fica quietinho, Izinho, meu pai tá chegando. Ó, aqui está minha princesa, minha linda filhinha. Filha, você viu que o alarme disparou? Sim, papai. Mas assim, eu acho que é um alarme falso. Por que você acha isso? O nosso alarme nunca falhou. Porque, papai, não tem nada, Zubinho. Você já procurou em todo o castelo? Não, os guardas estão atrás de o que aconteceu. Será que foi um intruso? Não, pai. Eu acho que não. É impossível. Tem tantos guardas, não é verdade? Como que alguém entra pelos guardas sem passar sem eles ver? É, os guardas são muito espertos, não é verdade? Sim. Hum, o que é isso? Parece uma cortina. É, pai, é uma cortina nova do meu quarto. Ah, entendi. Tá, então tá tudo bem com você, filhinha? Tá, tá tudo certo. Certeza que não entrou ninguém por aqui? Não tem ninguém aqui. Filha, por que agora parece que você tá animada? Não sei, pai. É assim, eu fiquei mais animada. É, tô acertada, né? Você tem que aprender que não pode ficar perto daquele menino, não é mesmo? Sim, pai, é verdade. É, ele nunca mais vai conseguir ficar perto de você. É pro seu bem isso, tá bom? Sim, pai, você mandou o vizinho pra bem longe, não foi? Sim, pra bem longe, pra bem longe mesmo. Agora eu vou atrás dos guardas pra ver se eles acharam alguma coisa, tá? Tá bom, pai. Tchau. Tchau. Ufa, por sinto seu, esse eu fui por pouco. Nossa senhora, esse rei é complicado, hein? Ele é muito esperto e sim, quase que ele olhou atrás da cortina. Sim, e, ô, princesa, assim, você gosta bastante do seu pai? Eu gosto mesmo, sim, ele é meu pai. Sim, mas, assim, ele parece ser muito bravo, né? É que o meu pai quer me proteger demais, sabe, Luizinho? Por eu ser uma princesa, eu não posso ter muitos amigos. Na verdade, eu não tenho nenhum, agora que eu tenho você. Então, a sua vida não é tão feliz só porque você é uma princesa? Então, Saruizinho, eu sou uma princesa e, assim, a minha vida é muito cheia de réglas e, assim, eu não posso brincar, não posso fazer nada. Nossa, assim, é complicado mesmo, hein? E você já falou com a polícia? Porque criança tem que brincar. Ô, senhora, o meu pai é rei, Luizinho. Ele é além daqui do reino. Então, ninguém pode falar nada pro seu pai? Não, Luizinho. Nossa, aí, complicado. Aqui no reino, ninguém pode falar nada. Mas, eu tive uma ideia. Que ideia? Eu tenho, eu tenho, não. Meu papai tem uma casa na fazenda. Isso é seguro a gente ir? É seguro, sabe por quê? Lá tem bastante empregado também que me conhece, que pode cuidar de mim. Aí, tá, mas será que eu ia precisar de roupas novas? Porque, assim, eles iam suspeitar que eu era um menino de rua, né? E se eles falarem pro seu pai? É verdade, Luizinho. A gente precisa dar um jeito nisso. Princesa, vamos fazer assim. Vamos tentar sair daqui primeiro antes de ser visto, tá? Mas, será que vai dar pra tampar nós dois que sair? Vai, vai. Ergue, você vê, ó. Tá vendo? Ergue aqui. Ó, ninguém tem nada. É mesmo, Luizinho? E ele tem uma dobra especial. Olha só, ele é maior ainda. Uau, tampou a gente certinho. Tchau, chega, meus bolos. Opa, opa, opa. Chegamos, Luizinho. Ai, meu Deus. Eu tô muito empolgada, Luizinho, pra te mostrar tudo isso. Você tá preparado? Sim, eu tô muito preparado e também eu tô muito empolgado. Fresinha, me mostra logo. Tá, ó, eu vou contar até três. Aí eu tiro a mão, tá bom? Tá bom, vai rápido. Um, dois, três. Pode olhar, Luizinho. Meu Deus. Isso é muito grande e também é muito lindo. Você gostou, Luizinho? Ai, eu gosto tanto daqui por causa da natureza, por causa desse ar. Olha que gostoso. Princesa Franzinha, mas tudo isso é seu? Sim, Luizinho. Sim, tudo isso aqui é meu. Eu quero conhecer tudo aqui. Tudo mesmo. Vamos. Tchau, Luizinho. Ai, pegou. Franzinha, calma. Tá tudo bem? Tá sim, Luizinho. Eu nunca me senti tão bem de estar com você aqui. Essa não, Luizinho. A Teresinha tá vindo. Você precisa se esconder. Quem é, Teresinha? Princesa, você disse que aqui não tinha guardas do rei. Precisamos te esconder, Luizinho. Eu tive uma ideia. Me dá o pano. Tá bom. Toma. Ai, ela tá chegando. Pioto. Luizinho, se escorte debaixo do pano rápido. Nossa, como você é inteligente. É pra já. Olá, senhorita princesa. Quanto tempo. Ai, Teresinha. Eu já falei pra você. Não é, senhorita. Eu sou só uma criança ainda. Senhorita, senhorita é pros mais velhos. Desculpa, senhorita princesa. É que seu pai e o rei pedem pra falar com respeito. Porque a senhorita é da realeza. Ai, Teresinha. Eu já falei que você não precisa falar assim comigo. Pode me chamar de fresinha mesmo. Ai, como eu amo você, princesa. Faz tempo que você não vinha aqui. E você veio sem o seu pai? Eu vim sem o meu pai. Eu vim aqui porque eu tava com saudade, sabe? Assim, não tem nada de errado. Assim, nada atrás de mim. Nada mesmo. Ah, entendi. Espera. A senhorita não sabe. Teresinha. Ai, tá bom então. Eu vou te chamar de Franzinha. Ai, Franzinha. Você não sabe como que o jardim tá lindo. Deixa eu te mostrar. Mostrar? Ah, eu ia até lá andando? Não, é assim. Vai indo. Depois eu vou andando, tá bom? Princesa. Está tudo bem? Parece que você tá com medo. Ah, não, não, não. Sabe o que que é? É que assim, eu tô com uma dor de barriga. Ai assim, eu vou ter que ir no banheiro antes, sabe? Pode ir lá que já eu vou lá andando, tá bom? Tudo bem então, princesa. Desculpa incomodar, tá? Eu vou estar te esperando no jardim. Tá, tudo bem, Teresinha. Logo eu vou lá no jardim. Ai, minha barriga tá doendo. Com licença, princesa. Ufa, essa foi por pouco, hein? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Princesa tem dor de barriga? Ai, é claro que tem, né, uizinho? Todos têm. Ai, é que eu achei que princesa não fazia cocô. Ai, que vergonha. Ah, tá, uizinho, agora eu preciso te esconder. Ué, eu não tô entendendo, mas por que me esconder? Aqui nem tem guardas do rio. É, uizinho, mas tem a Teresinha. Ela é minha amiga, mas se ela não te conhecer, ela vai ligar na hora pros guardas. E eles vão chegar aqui em um minuto. Ai, que medo. Tá bom, então eu vou me esconder mesmo, tá bom, princesa? Se esconde lá. Lá, lá é perfeito, uizinho. E não sai de lá até eu voltar, hein, uizinho? Claro, princesa. Isso é fácil pra mim. Porque eu me escondo como um cabalhão. E quando eu fecho os olhos, ninguém mais me vê. Ai, uizinho, você é muito engraçado. Tá, eu vou lá. Mas olha só, uizinho, se comporta, hein? Tá bom, princesa, eu vou me comportar, tá bom? Eu vou fazer tudo certinho, tá? Vou ficar aqui escondidinho, bem certinho. Prontinho, Teresinha, já cheguei. Olha isso, senhorita, que lindo. Nossa, tá lindo mesmo. Mas eu já falei pra você não me chamar de senhorita. Ah, eu acho que não tem problema eu sair daqui um pouquinho, né? Elas estão conversando bastante lá. Nossa, o que que é aquilo? Hum, o que que será que esse botão faz? Deixa eu ver. Uou, toca música! Que música legal! Yeah, 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 yeah! Muito legal! Espera, que música é essa? Não me diga que... Essa não! O que foi, senhorita? Ai, meu Deus, quem é aquele? Ei, você aí! Hã? Como assim? É, ô Teresinha, com quem você tá falando? Hein, com quem você tá falando? Olha lá aquele menino. Ele invadiu a sua casa na floresta. Ai, ai, essa não! A moça me viu! Ferrou! Cadê ele? Sumiu! Assim... Ô Teresinha, eu acho que foi em prisão sua! Não, 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 não! Eu tenho certeza que eu vi! Eu vou dar uma olhadinha, senhorita! Ai, essa não! Não, se ela descobrir, o meu pai vai ficar muito bravo comigo! Ele sempre sabe das coisas! Ai, eu preciso pensar em um plano rápido! A Teresinha tá vindo! Por que você foi ouvir música, oizinho? Por quê? Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ué, eu tenho certeza que eu vi alguém aqui! Ai, eu acho que eu tô vendo uma coisa! Deixa eu voltar! Oi, princesa! Não tem ninguém aqui, não é mesmo? Sim, senhorita! Não tinha ninguém mesmo aqui! É, não tem ninguém mesmo, né? Me desculpe, agora eu preciso voltar ao meu trabalho! Qualquer coisa, senhorita, me chama! Tá bom, então, Teresinha! Até mais! Tchau! Essa foi por pouco! Opa! Essa foi por... Essa foi por pouco mesmo, hein, princesa! Que medo que eu fiquei! Você não faz ideia! O que eu falei pra você, oizinho? Pra não sair do lugar! Ah, então, princesa, sabe? Assim foi... Sem querer... Terendo! Mas o importante é que deu certo no final! É verdade, oizinho! Agora tá tudo bem! Eu acho que ela não vai voltar aqui por um bom tempo! Espera, princesa Franzinha! Que papel é esse? Quem é esse na foto? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Franzinha, pra onde você tá me levando? Meu castelo, oizinho! Mas... É aqui seu castelo, então? Sim, olha que lindo! Mas aqui não é perigoso? Ah, oizinho, é um pouco... Mas assim, lá também tava perigoso por causa da Teresinha! Franzinha, você precisa ver essa foto! Mas que foto é essa que você tanto fala, oizinho? Eu não tô acreditando! Franzinha, ele parece muito comigo! Olha só se eu não sou muito parecido com o rei! Uou, oizinho! Parece mesmo! Eu nunca tinha percebido! Mesmo que ele seja meu pai! É, olha só, princesa! Eu sou tão parecido que eu consigo fazer até a pose igual, ó! Ficou igualzinho mesmo! Eu vi a princesa passando por aqui! E ela tá com aquele tal de uizinho! O que ele tá fazendo aqui no castelo? Intrusa! Essa não! O guardinha de novo não! O que eu faço, Franzinha? Uizinho, você tem que pular na piscina o mais rápido possível! Franzinha, mas... Mas agora tá frio! Rápido, uizinho! O guarda tá vindo! A gente não tem outra opção! Ah, então tá bom! Se é o único jeito, lá vou eu! Vai logo! Ai, por que isso tinha que acontecer agora? Franzinha, aquele era o uizinho? Quem? O uizinho? É, do que que você tá falando? De quem você tá falando? Princesa, não tenta me enganar! Eu vi um menino aqui! Ah, não! Não tô tentando te enganar, não, né? Um menino! Ah, um menino! Princesa, para de me enrolar! Tinha um menino aqui! Pra onde ele foi? Ah, ah, ah! Tá bom, então! É, ele foi pra lá! Naquela direção! Corre! Muito obrigada, princesa! Vem, uizinho! Pode vir! O guarda já foi! Não tem mais perigo! Vem! Tá bom, eu tô indo! Meu Deus! Nossa Senhora! Tá muito fria essa água! Franzinha, eu quase congelei! E olha só! Agora eu tô todo mudado! Aqui, uizinho! Uma toalha! Eu sempre deixo aqui na piscina, porque sempre eu entro, eu preciso de me enxugar, né? Ai, muito obrigado! Tá muito frio, princesa! Essa não! É o rei! Filha, eu quero saber o porquê você sumiu e você não avisou o papai! Então esse que é o izinho? Eu não acredito nisso! Eu vou chamar os guardas! Que perigo! Calma, pai! Calma! Deixa eu falar uma coisa antes! Não! Você não tem que falar nada! Esse menino é um perigo muito grande! Ah, que chato que você é! Eu sei! Os filhos têm que respeitar os pais! Mas os pais também têm que ouvir os filhos! Viu, pai? Isso é verdade! Tá bom! Fala o que você quiser! Mas depois, esse uizinho vai sumir daqui pra sempre! Ô, pai! Olha pra ele! Ele é igualzinho você! Isso não é estranho? É... Pensando bem... Ele é bem parecido mesmo comigo, né? É! Eu sou bem parecido mesmo! Só que eu sou muito mais bonito! Claro que não! Eu sou o mais lindo! Olha só o meu bigodinho! Que charme! Ah, é? Esse bigodinho feio! Agora, olha só pra mim dançando! É puro charme! Ah, é? Eu também danço bem! Olha só isso! Tá vendo? Vocês dois são muito parecidos! Até dançando! Isso não importa! Prendam ele agora, guardas! Não, não, não! Claro, senhor! Prontinho! Não! Mas, pai, pai, escuta! Ele parece muito com você! E se? E se? E se ele for seu filho? Oh, minha filha! Eu saberia se eu tivesse um filho! Como eu poderia esquecer de um filho? Papai, por favor! Pensa direitinho! Não é normal alguém parecer tanto assim com a outra pessoa! Filha, você acha que eu não saberia se eu tivesse um filho? Ah, e é claro que eu não tenho nem um filho! Papai, força! Força a lembrar! Vai que você consegue lembrar de alguma coisa! Ah, solta eu! Solta eu! Vou te morder! Ai, e essa não! Ele escapou! Você não me pega! Você não me pega! Lelo, 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 lelo! Ah, se eu te pego! Tá bom, filha! Tá bom! Eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar de nenhum filho! Mas, pai, tenta pensar em alguma coisa que deva provar que ele é seu filho! Alguma coisa pra provar que ele é meu filho! Já sei! Se ele souber o aniversário da rainha, que é a minha esposa, não é mesmo? A sua mãe! Ele é o meu filho de verdade, porque só os filhos da rainha sabem o aniversário dela! Isso, pai! Só os filhos da rainha sabem o aniversário dela! Mas, e se ele não lembrar? Aí, vai acontecer uma coisa! O quê? Se ele não lembrar, quer dizer que ele não é filho! Entendeu? Porque todos os filhos lembram do aniversário da rainha! E aí, ele vai embora pra sempre! Pra sempre, entendeu, Franzinha? Ah, pai! Mas eu gosto tanto dele! Eu tenho medo dele não lembrar! Filha! Combinado é combinado! Você aceita isso? Tá bom! Então, vamos lá! Tomara que ele consiga lembrar o aniversário da mamãe! Ai, que medo! Tomara que o izinho lembre o aniversário da mamãe! Ufa! Despistei, guarda! Essa foi por pouco, hein? Oi, Franzinha! O izinho? Meu pai quer falar com você! Fala, pai! Fala! Isso mesmo, o izinho! A Franzinha acha que você é o meu filho! Ah, mas isso é impossível! Porque eu não tenho nem pai e nem mãe! Eu só lembro de uma coisa da minha mãe! Como assim? Você não tem pai nem mãe e lembra uma coisa da sua mãe? Calma! Eu vou explicar! Eu era muito pequenininho! E eu ouvi uma voz, só que eu não consigo lembrar do rosto da minha mãe nem do meu pai! Entendeu? Aí, toda vez que eu durmo, essa voz fala uns números na minha cabeça! Entendeu? Como assim, números? Ah, mas é impossível! É impossível ser a data de nascimento da grande rainha, a minha esposa! Ah, deixa eu pensar! É... São esses, mas eu não sei porquê que eu sempre durmo e eu sonho com esses números! Isso é muito estranho! Ai, meu Deus! Ele falou 25 do 6 de 1957! Esse é o aniversário da mamãe! Eu falei, papai! Eu falei! Ele é seu filho! Ele acertou! Ele acertou a data de aniversário da rainha! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou desmaiar! Eu tenho um filho e eu não sabia que ele estava por aí! Não, pai! Não! Não! Não desmaia! Pai, uicinho! Ajuda eu, por favor! O que ele disse? Eu sou um filho que foi perdido! Então quer dizer que eu... Eu sou o filho do rei também! Ai, meu Deus! Eu vou desmaiar! Ai, meu Deus! Os dois desmaiaram! E agora o que eu faço? Já sei! Eu vou chamar os guardas! Uicinho! Uicinho! Acorda, seu dorminhoco! Fresinha! Fresinha! Aonde eu estou? Ih, meu Deus! Que roupa é essa? Eu sempre quis ter uma camiseta dessa! Olha só! Eu estou muito chique no último! Você gostou, uicinho, dos presentes? Sim! Ô, franzinha! Tá! Eu não acredito! Eu tenho uma coroa agora! Sim, uicinho! Agora você é o príncipe, filho do rei! Então quer dizer que eu sou o príncipe mesmo! E eu era um ninho de rua! Sim! Você é o príncipe uizinho agora! Uou! Isso quer dizer que eu posso fazer quase tudo! Isso quer dizer que nós vamos no shopping! Shopping? É, uicinho! O que é isso? É algum tipo de brincadeira? Você não sabe o que é um shopping? Não! Uicinho, é um lugar assim que tem várias lojas, e tem roupa, e tem brinquedo! Vamos comprar roupa que você está precisando, né, uicinho? Pera, mas é um lugar assim que a gente pode entrar? Lógico, né? Ah, é? Agora eu sou o príncipe, né? É! Vamos comprar um monte de roupa pra você, um monte de brinquedo! Tá, vamos comprar a roupa então do Homem-Aranha, do Hulk, dessas coisas pra mim, né? Sim, tô com o Homem-Aranha! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma